O que é que vamos fazer? Pra abençoar este casal Que se ama com ternura Eu chamo aqui Dona Caçula Benção que é caçula Deus lhe abençoe, meu filho Tia Caçula O que é que vamos fazer? Maria está grávida O que os santos têm a nos dizer? Meus filhos O amor de vocês é da providência divina Essa criança que está chegando É pra fortalecer esse amor Todos os santos do céu e da terra Vieram nos mostrar Que João e Maria têm que se casar Mas minha filha Tu escondeu essa gravidez Esse tempo todo Corre e chama uma boa parteira Que tu tá pra se ganhar E o tempo foi passando rápido E logo Uma linda criança chegou E deu mais amor a esse casal O menino Tá pra nascer E agora E agora Nesse momento Para o parto Dessa menina Eu chamo aqui Dona Pretinha Que Nossa Senhora do parto Lhe abençoe Minha filha Nasceu Minha filha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Logo